Iha terça lorongroa nulres em Lima fulang ne, vítima inundação, cira iha aldeia Golgota-Suku-Comoro, sim o apoio sessão na cidade básica, russi-governo, lhe russi-secretaria de Estado de Proteção Civil, ma be comunidade abalong iha Golgota nebe-sai vítima ba inundação, nebe-acontece iha lorongrat fulang abril, lamenta tebe-se o serviço de autoridade local no governo. Tamba lista narang nebe sim o apoio ne, barak-ma-clauz vítima ba inundação. Não é comunidade que sua equipa jornalista de Yemeni ato a la cobertura da situação ne, tamba considera autoridade local no governo a la discriminação. Ma be banheira jornalista de Yemeni sira atu a efetem distribuição sa sangne, reta a intervenção com o pessoal funcionário público e da, com o secretário de Estado de Proteção Civil, ou de ameaça no bando jornalista ato lavela foto e imagem con a basação sirenebe ato distribui ba comunidade ne. Diretor-geral de Proteção Civil Ismail Babu promete, sira a identificação do pessoal funcionário ne, ou de loca processos de investigação e atempo basic. Eu já não vou dar informação de diretor geral, de Proteção Civil, ou de funcionário tomou, e a mim, eu sei desculpa, eu sei desculpa, e eu sinto triste, eu vou fazer ato a ato a ato a ato, a ato a servo para a ato a implementação, a situação que está, por destino a distribuição à comunidade, E a gente foi instrução para o Diretor Nacional de Gestão de Risco e Desastres de identificar os funcionários mencionados. Depois, estamos fazendo o processo de identificação, depois o processo de investigação para que temos motivos que nós temos que fazer e motivos que nós temos que impedir a cobertura de nós. A gente está comete atentado pela liberdade de imprensa, se reten castigo a pena prisão do Tenantolo com a multa. Antes de funcionários de proteção civil, discutimos mal os jornalistas na comunidade e o terreno também funcionários de proteção civil, aquilar no bando jornalista, a atualidade pública, sai, se sancionar, no bando, a confirmar a cifra aldeia Golgota, quando a comunidade caira uma clareta de apoio. Na plenitude, Clementino Maia, XMN.